E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá sensacional galera, olha isso aí, olha como tá o nosso tubarão atômico, olha isso, tá muito top, vamos gastar 25k de ouro aqui, vamos gastar 20k na mordida, 20k no tubarão, e vamos deixar o bichinho sinistro, e rapaz, a velocidade dele gasta mais, hein, gasta aqui 30k na velocidade, 25k na mordida e 25k no tubo, vamos deixar ele full, só vou parar de jogar com ele quando ele tiver full, aí eu vou vir baixando ali pra deixar os outros full também, beleza galera, vamos lá, vamos clicar aqui, ó, cadê, vamos lá, isso aí, vamos ver se a galera duas gemas, galera duas gemas, vamos lá, vamos ver quem duas gemas aí, vão aparecer aí, ó, Leandro, show Leandro, brigadão parceiro, mais 39 gemas, André, é, aí, o Antonetti tá sempre aí galera, muito obrigado aí, mais 11 amigos, entendeu, vamos doar gemas aí galera, pra ficar top quando aparecer atualizações, a gente poder arrebentar, vamos nesse árabe aqui galera, vamos nesse árabe aqui, vamos fazer gameplay, você que tá chegando agora no canal, e não é inscrito, se inscreve por favor, meu camarada, e deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês e marca aquele sininho, valeu? Tá show de bola, tô curtindo demais, demais essa série aí, do jogo do tubarão, agora a gente tá com a série do tubarão evolução também, vai poder pegar todo mundo que não tem acesso, né galera, ao jogo esse daqui, né, cara do Android, exige um pouco do Android, mais atualizado, né, esse jogo aqui é um pouco mais pesado, mas aí, dá pra compartilhar com o Geraldo, então vamos lá galera, vamos lá, vamos apicar geral, vamos voltar aqui pra gameplay aqui, que o bagulho vai ficar insano, olha isso, a quantidade desses humanos aqui, que fica querendo trazanar a gente aqui, e o filhote do tubarão também pega eles, isso é muito top galera, pega essa tartaruga aqui, ó, pega essa tartaruga aqui, ó, baúzinha aqui, ó, muito show, vamos, pega ali ó, tá pegando as paradinhas todas aqui, ó, entra ali, pega essas bombinhas aí, show, eu vou mandar uma mensagem pra, pra essa empresa aqui, cara, ver se eles colocam os tubarões, cara, deixar o jogo mais difícil, né, mais top, botar aqueles tubarões que, tubarão zumbi, botar até esse tubarão aqui mesmo atômico no jogo, pra jogar contra a gente, né, cara, pô, só temos o Megalodon, entendeu, o Megalodon nem aparece toda hora, aparece mais quando você tá com uma pontuação elevada, né, entendeu, esse que é o grande detalhe, pega esse tubarão aí, show, outro baúzinho ali, ó, tá cheio de baú aqui, entendeu, aí fica top, pô, nós já pegamos coisa pra caraca, se toma isso aí de ponto, galera, vamos lá, pega esses baleões aí, ó, isso, garoto, pega outra baleinha aqui, ha, 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 moleque, e tal, ih, já caímos na febre aqui, ó, show, essa baleinha boa, faz isso, galera, pega tudo aí, explode tudo, isso aí, ó, isso aí, já melhorou, já na próxima pontuação, olha isso, ó, eu gosto de pegar esses humanos aqui, cara, que fica bem, e quando o tubarãozinho pega, melhor ainda, vai estranhar pra lá, cara, vamos lá, isso aí, pega um ourinho aqui, show de bola, isso aí, febre de ouro, top, pega esse cirudinho aí, volta pra cá, tá lá, tá travando nas paredes, mano, eu tô perdendo essas oportunidades aí, galera, vou mexer aqui, olha lá, como ele vai ficar insano, olha como ele fica rápido, ha, 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 moleque, explodiu, caraca, que isso, ah, não, porra, agora explodiu, show de bola, já foi na febre de ouro, ó, olha isso, top, ih, moleque, olha isso, ó, de novo, cara, de novo, porra, fico muito nervoso com essa porra, mas o tubarão é muito rápido, que eu não consigo controlar ele, cara, olha, rapaz, agora vem aqui contra a correnteza, né, show, show, conseguimos o objetivo, o tubarão branco, opa, baú, show de bola, pega essa porra aí, ô, vamos lá, isso aí, vamos pra tudo, pega a gema, pega a gema, isso aí, pegou a gema, pegou a letra, porra, vamos morrer, galera, pega esses beijos aqui, isso aí, moleque, cai aqui, cai aqui, peguei, peguei a letra, show, isso aí, isso aí, vamos lá, isso, pega essa porra aqui, show, dinheirinho, dinheirinho, até dinheiro daqui dos navios aqui, é, moleque, pega ali, isso, vamos aqui, vamos sapecar geral que tem aqui, tem vários humanos, ó, peguei um, peguei dois, cadê esse? Tem outro, eu vi um outro mal aqui, cara, o cara aqui é cheio de bomba, mano, tomando cuidado com ele, cara, tem dois humanos ali, já estão morrendo, peguei ele, show, pega esse otário aqui, pegamos, show de bola, conseguimos dar uma subidinha ali na energia, para esse tubarão branco aí, para a gente poder ficar massa, outro tubarão branco, show, pega esses peixes aqui, ah, agora ficou bonito, agora tá conseguindo, explode aí, show, febre de ouro, tá, moleque, ficou bonito, hein, cadê, não vai vir a mega febre de ouro não, cara, tá difícil, né, aí, esses tubarãozinhos que são os piores, cara, eles agarram aqui no sol, tá nem com reza braba, malandro, porra, dá um nervoso esses bichinhos chatos, humano pra caraca, rapaz, vamos morrer aqui, que que é isso, caraca, moleque, conseguimos escapar aqui, muito top, hein, galera, muito top, pega ali, show, vamos lá, caraca, travou, às vezes trava, mas, porra, aí, esses cardumes aqui é muito bom, galera, pede o tubarão, show, pega esse, pega aí, pega ali, pega ali, aquilo ali, show, tá um concurso, galera, ai, caralho, ai, caralho, caraca, malandro, você virou isso, não, não, aquilo ali foi sinistro, não acredito que eu consegui passar ali, rapaz, morri, mas vamos de novo aqui, que que é isso, que manobra sinistra ali, hein, galera, que manobra sinistra, carinha, vamos pegar isso, show, pega esses humanos aqui, cara, os humanos que tá me ferrando, né, cabelo, aqui, show, tem outro ali, ó, pega esse tubarão branco aqui pra dar uma, uma energia legal, uma parada assim, show, isso aí, isso aí, vamos subir direto, galera, tem que pegar aquela letra lá, porra, destruiu esse otário, rapaz, cai, cai na letra, cai na letra, pegamos, porra, pegamos a letra, galera, show, show de bola, cai aí, pega esses humanos aí, esses otários, vai atirar na manha, destrói geral, destrói geral, que aqui é tuba, ih, moleque, show de bola, isso aí, isso que eu gosto, é ponto que não acaba mais, pega aqui os meus tubarãozinhos, mega febre, galera, mega febre, até que enfim a mega febre, muito massa aqui, ó, nesse espaço aqui é muito top, pega geral, pega, ih, moleque, olha isso, tapeca todas as bombas aqui, ó, tem bomba pra cá, tem aqui, show, pega ali, ó, isso aí, moleque, olha quanto nós já fizemos de ponto, acabou a mega febre, mas tá maneiro, megalodon, ih, ha, 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 moleque, olha só a energia dele como ficou, muito top, galera, muito top mesmo, pega essa espadada aqui, show de bola, vamos invadir aqui, ó, isso aí, vamos pegar a espadada toda aqui, ó, show, olha quanto peixe tem aqui, galera, pô, o filhote de megalodon também é a vida atrás da gente, cara, vamos lá, febre de ouro aqui, ó, vamos pegar com a espadada aqui, show, se tiver aqui pra gente pegar, a gente pega, né, galera, não fogeu, show, pega geral aqui, ó, vamos por cima aqui, vamos capicar todo mundo aqui, ó, a gente já tinha vindo por aqui, ó, isso aí, bora, anda, filho, anda, morre não, pega o tubarão, pegamos o tubarão, caraca, salvou a gente, o tubarão, enche aí a vida, enche aí a vida, show, cadê, tem mais aqui, tinha que ter mais aqui, galera, cara, não acredito que esse humano vai fazer isso comigo, cara, na moral, não acredito, e, opa, tem a letra ali, hein, tem a letra ali, vamos ficar gigante, vamos ficar gigante, vamos sair daqui, que o bicho vai ficar sinistro, galera, conseguimos o objetivo todo, fizer uma gameplay top agora, olha isso, show, cadê, cadê, vamos por cima aqui, galera, vamos pegar essas bombas todas, cadê, vamos lá, vamos pro outro lado, cadê, cadê, cai, cai direto, show, caraca, moleque, já saímos abocanhando tudo, vai, pega eles, pega esses tubarões brancos, pega os, show, galera, olha isso, pega ele, muito top, cara, muito top mesmo, fizer uma pontuação, show de bola, galera, se eu morrer agora, vou parar, porque a gameplay tá gigantesca, pô, mas aí não, aí é covardia, né, englomerado de tubarões aqui, pega essas paradas aqui, show, show de bola, morri no alto, galera, mas fazer o que, né, cara, fazer o que, vou parar a gameplay por aqui, galera, é o seguinte, vamos ver qual o nível do nosso tubarão agora, olha só, 23, tá indo pro 24, muito top, já já a gente tá full, level máximo, e vamos gastar dinheiro naquelas mordidas lá, olha quanto nós fizemos de 21 mil de ouro, muito top mesmo, cara, muito top, ó, nesse oceano aqui, ó, nosso recorde, ela é 7 mil, 7 milhões no caso, né, olha isso, caraca, muito top, galera, é o seguinte, brota o like, compartilha e se inscreve quem não é inscrito, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!